Fala aí galera, beleza? Estou falando mais uma vez aqui sobre uma tecla que eu venho batendo muito em cima sobre a questão do estudo da harmonia e a questão de a gente estar estudando o campo harmônico. Quando a gente começa a pegar essa questão do solo e escalas e tudo mais, a gente deixa o campo harmônico de lado. A gente acaba não dando a atenção que o estudo do campo harmônico da harmonia merece. Mas uma coisa está interligada à outra. Você pode estar aplicando a ideia do campo harmônico em tudo que você fizer. Por exemplo, a gente está dando um exemplo aqui, a escala no campo harmônico de Fá maior. Por exemplo, eu tenho o quarto grau de Fá. Seria Lá sustenido. Então eu teria ali o modo lídio. Aí se eu for pensar no sétimo grau de Fá maior, eu teria Mi, meio diminuto. Como eu posso estar colocando essas ideias? Por exemplo, dentro de um padrão melódico, eu posso descer o quarto grau e subir o sétimo. Dozeno. Já dá uma tensão super bacana no seu improviso. Então não quer dizer que eu pensei no quarto grau e pensei no sétimo grau. Por exemplo... Vou botar um pouquinho aqui. Isso com pentatônica. Se a gente não está pensando aqui no sexto grau. O sexto grau de Fá seria Ré menor. Então você tem o modo é óleo, você tem a pentatônica. Posso fazer uma puxadinha aqui no sétimo grau. Já caindo de novo, fazendo assim sétimo, sexto. Pensando no sétimo grau, depois pensando no sexto grau. Então como você vai ter isso tudo na cabeça se você não estudar o campo harmônico? Porque a gente pensa, não. O campo harmônico é chato. Estudar a formação de acordes, tríades. Por exemplo... A gente pode pegar aqui agora... Vamos pegar aqui... A formação de... De Ré menor seria... Ré, Fá, Lá. Então a gente tem aqui... Ré, Fá, e aqui a gente tem um Mi, como se fosse uma nona, né? A gente bota um coro nisso. Deixa eu botar aqui... Que bacana, né? A gente pega aqui agora... Lá sustenido ou Si bemol... E inverte ele aqui pela terça, colocando uma nona também. A gente sai disso que a gente faz... A gente pode colocar isso... Então como que o estudo da harmonia não é importante? Quando eu falo assim, harmonia, campo harmônico... Eu falo... Eu falo em geral... Pra você estar buscando isso aí em geral... Funções harmônicas... Cadência... Formação de acorde... Sistema 251... Caged... É importante pra gente estar estudando isso... Pra quando você for... Você estiver fazendo um solo... Você tem opções de buscar isso dentro do campo harmônico... Né? E tem até uma videoaula... Aí do... Eduard Anui no Youtube... Sobre o modo Mixolidio... Videoaula muito boa... Recomendo até que vocês... Assistam, né? Eduard Anui, modo Mixolidio... Uma videoaula aí de uma hora e pouco... Parece ser um assunto do jeito que ele... Que ele passa... Parece ser um pouco até meio complicado... Pra você ver que tudo que ele faz ali... Tá dentro do campo harmônico... Né? Se eu não me engano... Ali ele dá exemplo de... Sol... Mixolidio... Eu não lembro agora... Ou... Acho que é Lá Mixolidio... Se eu não me engano... Né? Mas são... Mas são exemplos que ele... Que ele tá buscando dentro do campo harmônico... Nada que ele faz ali... É fora do campo harmônico... Então é... Mais uma vez falando isso... Que a gente precisa estar se despertando... Pra essa coisa de estar... Estudando mais... A parte da harmonia... Que eu falo sempre... Que também é importante... A gente desenvolver a nossa parte técnica... Claro que é sempre importante... A gente tá estudando arpejo... Ligado... Tríade... Tétrade... Né? Em relação a... A questão aqui de arpejo... Mas é... Importante também a gente... A gente saber... É... A coisa do... Do campo harmônico... Né? Então é isso... É mais uma ideia aí... Pra... Pra tá... Falando com vocês... Né? E... E... É isso... A gente tá correndo atrás disso... Pra que a gente possa tá aí... Subindo aí... Cada vez mais um... Um degrau aí... Um grande abraço a todos... Fiquem com Deus... Valeu! Tchau! Tchau!